Boa tarde, crianças! Hoje vocês devem estar perguntando por que a Tia Vivi e o Guilherme está com o chapéuzinho de aniversário. É que ontem, dia 13, foi o aniversário da Cecília e nós viemos aqui para cantar parabéns. Só que primeiro a gente tem que iniciar fazendo a nossa oração. Mãozinha do anjinho, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ontem foi dia 13, aniversário da Cecília e hoje é dia 14. Mas nós vamos cantar parabéns do mesmo jeito, porque a Cecília merece. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Cecília! Viva! A Cecília é tudo ou nada? Tudo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum. Cecília, Cecília, Cecília. Um beijo, Cecília. Ah, que Deus te abençoe muito, meu amor. Agora, que nós já cantamos parabéns, o Gui já pode dar tchau. Tchau, Cecília. Tchau, amiguinhos. Tchau. E nós vamos iniciar a nossa aula. Agora, vocês vão pegar uma folhinha que a mamãe ou ajudante já deve ter providenciado aí pra vocês. É uma folhinha igual essa daqui, ó. Pega lá. Vocês estão vendo que aqui estão os animaizinhos e aqui estão as sombras. Aqui, ó, eu tenho o primeiro animalzinho. É um cisne e começa com a letra C. Aqui eu tenho uma galinha que começa com a letra G. Aqui eu tenho um pato que começa com a letra P. Aqui eu tenho um galo que também começa com a letra G. E aqui eu tenho um patinho que também começa com a letra P. Agora, vocês vão pegar o lápis de escrever e vão ligar o desenho na sombra certa. Olha lá. Peguem o lápis de escrever e daí, olha aqui. Qual que é a sombra do meu cisne? Eu vou pegar lá na bolinha e vou levar até o cisne. Agora, eu vou achar a sombra do patinho. Eu vou levar o patinho até a sombra dele. Terminando de ligar todos direitinho, vocês irão pintar os desenhos. Tá bom? Se não conseguirem fazer sozinhos, pedem ajuda aí do ajudante de vocês. Tá bom? Pega a cochila de vocês lá na página 78. Os 7 e o 8. Aqui está pedindo para pintarmos as nossas mãos para a gente comparar os tamanhos. Por isso que o Gui está aqui hoje, para a gente comparar nosso tamanho. A tia Vivi é maior ou menor que o Gui? A Gui assim não vale, né? Olha aqui. Olha o meu tamanho. Olha o seu tamanho. A mamãe é maior ou menor? Maior. Maior. E a minha mão, será que é maior ou menor que a do Gui? Maior. Gui, coloca a sua mãozinha aqui. Maior. Olha lá. Com certeza. A mãozinha da tia Vivi é bem maior que a do Gui. E eu quero que vocês comparem a mão de vocês com a mão do papai e depois com a mão da mamãe. E do seu ajudante aí do seu lado também. Agora vocês irão pintar a mão do seu ajudante. Desse jeito assim, olha. Pega o pincel e pega o potinho de tinta guache. Pede para ele estender a mão. Gui, dá a sua mãozinha. 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 Abre a mão. Tá bom. Faz cosquinha. Ai. Faz cosquinha, Gui? Pinta bem essa mãozinha. Ele é roxo e fica meio azulado. Ah, fica meio azulado. Quando a câmera está meio suja. Ah, entendi. Agora mostra lá para os nossos amiguinhos. Tá azulzinha. Tô parecendo um ET. Gente, eu tô virando um ET. Ele vai carimbar aqui, ó. Carimba aqui, ó. Bem nesse cantinho. Tá bom, minha mão carimba. Isso, pode carimbar. Ai, gente. Força. Borou tudo. Sem problemas. Agora o Gui vai pintar a minha mão. Pode tirar, Gui. Mostra lá para os amiguinhos como ficou sua mão. Azul, eu tô um ET, gente. Agora ele vai pintar a minha mão. Vamos pintar a mão. A mão. Isso, o Gui já está terminando de pintar a minha mãozinha. Olha como está ficando. Termina, Gui. Mais um pouquinho aqui. Que está meio borradinho. Isso. Agora a tia Vivi vai colocar a mão aqui do lado do Gui. Olha aqui. Nossa! Sua mãe é tipo um ET gigante. A minha mãe desceu. Ixi, ficou meio pouquinho. Mas olha aqui. Olha só. Opa, Gui. Que mão grande. Que mão pequenininha. Olha aqui como ficou nossa mãozinha. A gente é ET. Aqui, ó. ET. Mostra lá, Gui, nossa mãozinha. A minha toma azul. Agora você vai abraçar o seu ajudante e vai tirar uma foto desse jeito, ó. Mostrando as mãozinhas. Agora, vocês irão comparar novamente a mão de vocês com a mão da mamãe. A tia Vivi está comparando a da tia Vivi com a mão do Guilherme. Vocês viram como é maior? E olha só quantos dedinhos a gente tem nas nossas mãos, ó. Conta com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim termina a nossa aula. Agora, vai lá e lava a mãozinha bem lavadinha. Eu quero ver se vocês já sabem lavar as mãos muito direitinho. Tá bom? Bye, bye! E até a próxima aula. Tchau.